26 de fevereiro de 2020 é neste ano a quarta-feira de cinzas, o dia que marca o final do carnaval e ao mesmo tempo o início da quaresma. Para quem não sabe, essa data foi instituída há muito tempo pela igreja. E antes de sabermos a programação aqui de Presidente Dutra, nós vamos falar sobre a história da quarta-feira de cinzas. Aqui ao meu lado está o Padre Jandê Ilson. Padre, o que falar sobre a quarta-feira de cinzas? Por que a quarta-feira de cinzas foi instituída? Olha, a quarta-feira de cinzas ela nasce depois desse propósito da festa do carnaval, não é? A palavra carnaval vem de carne, então carnaval é a festa da carne, a festa dos desejos, da implosão desses desejos, como a gente diz aqui no Brasil, de extravasar. Então a igreja achou por bem que a gente não é somente da carne, a gente também é do espírito. Então foi criado, instituído esse tempo quaresmal como uma proposta de poder mergulhar no espírito de cada um de nós, para a gente dar sentido a essa vida humana que não é somente carnal, mas ela tem também a sua dimensão espiritual. Olha, o procedimento é esse apelo à conversão, não é? Todos nós precisamos mudar de vida. A partir da experiência do Êxodo, lembrando os 40 anos de peregrinação do povo hebreu, lá no antigo Egito, e lembrando também os 40 dias em que Jesus foi tentado no deserto, a igreja resgata esse tempo, né? Dos 40 dias, como um tempo propício para a nossa conversão. É um tempo assim para a gente poder mergulhar dentro de nós e a gente poder perceber aquilo que está precisando renovar na nossa vida. Então o apelo é a conversão. A gente precisa mudar nossa mentalidade, o nosso jeito de ser, nosso comportamento, nossas atitudes, sobretudo hoje marcadas pela violência, pelo desespero humano. Então a quaresma vem trazer para nós, bíblicamente, esse sentido, voltar-se para Deus e se converter a Deus. A nossa programação é constituída de celebrações. Celebrações nas famílias, com o material da campanha da fraternidade, os encontros em família, nas casas, as celebrações nas ruas, sobretudo a partir das vias sacras, a cada sexta-feira. E aqui na igreja, as grandes celebrações já nos preparando para a Semana Santa. E aqui em Presidente Dutra, como vai ser o início da quaresma? Já tem uma programação montada? Olha, o início da nossa quaresma aqui, na nossa paróquia, também na cidade, foi marcado pelo estudo do material da campanha da fraternidade. Hoje também na Igreja do Brasil se abre oficialmente a campanha da fraternidade. Esse ano com um apelo à compaixão, à misericórdia, a gente poder olhar o sofrimento das pessoas. Então fizemos um estudo desse material, que é muito riquíssimo, e a partir do material a gente vai ter os encontros de formação nos grupos e nas comunidades. Aqui, propriamente na paróquia, segue essa programação de reunir as pessoas para celebrar a quaresma, para fazer esses encontros de formação, sobretudo nas famílias e nos grupos, e poder também celebrar esse caminho da Via Sacra, que é o caminho, como chamamos, o caminho sagrado. Acompanhar os passos de Jesus, sobretudo a partir das estações.